Sejam bem-vindos ao encerramento da décima primeira semana de preparação pedagógica promovida pela reitoria e pela pró-reitoria de graduação e assuntos acadêmicos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Teremos a mesa temática sob título Ciência Básica e Aplicada, seus desafios e convergência. E temos a honra de iniciar este evento com uma ação poética coordenada pela professora doutora Miriam Celeste Martins, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura. E este momento será iniciado com a exibição de um vídeo. Paz nesse país louco. Paz. A esperança é que tenha uma paz no mundo. Olha, responder essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder. A esperança é que a gente consiga realizar nossos sonhos, né? Mudança de fase de vida. Essa é a minha esperança para 2017. Prosperidade. Ah, minha esperança é prosperidade. Espero que 2017 seja mais tranquilo. Minha esperança é... Paz. Vida. Encontrar o caminho da ética. Harmonia. Harmonia. Olha, eu quero muita harmonia. Alegria. 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 Paz. Paz. Vida. Paz. Paz. Justiça. Transformação. Paz. Sabedoria. Ética. Paz. Sucesso. Vitória. Paz. Alegria. Segurança. Esperança. Paz. Mais amor. Que a gente tenha um mundo muito melhor. Ah, é extraordinário. Paz. Tô pensando ainda. Paz. Uma palavra. Alegria. 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 Libertação. Tolerância. Tranquilidade. Civilidade. Vida. Paz. Afeto. Sucesso. Em tudo. Na vida. Paz. Amor. Felicidade. Alegria. Ai, tenho tantas, tantas. Primeiro, uma. Saúde. Vida. Trabalhar bastante. Bastante saúde, trabalho e amizades. Saúde. Saúde. Vida. Alegria. Ter muita saúde e muita energia para trabalhar e ser feliz. Alegria. Novas conquistas, novas alegrias, uma vida nova. Fé. Muita fé. Muita fé no coração. Fé. Alegria. Tem que ter, né? A gente não pode perder a fé. Mas olha, ela tá desse tamanhinho. Mas tá aqui, firme. Paz. Paz. Minha esperança para 2017 é esperança. É a gente continuar tendo esperança. Manter a esperança. Eu ainda acredito num ser humano. Fé. Otimismo. Nossa, muito otimismo. Muito otimismo. E saber que muita coisa depende de nós. Resistência sempre. Vida. Esperança de um país mais tranquilo. É transformação para um Brasil melhor. Que este país crie vergonha na cara. Vixe, cara. Que Deus possa... Vida. Alegria. Abençoar aí com essa nova fase do ano. Alegria. Alegria. Paz. Alegria. Paz. Alegria. Paz. Alegria. Alegria. Uma caixinha transbordante de esperanças. Uma alegria. Uma caixinha transbordante de alegria. Iniciamos agradecendo a todas as professoras e professores que ofereceram suas palavras escritas e faladas para que pudéssemos construir a coleta de esperanças. E agradecer especialmente a Marily Moreira da Vieira pelo desafio deste momento cultural. O convite nasceu do que ela viu no segundo simpósio internacional de formação de educadores em arte e pedagogia, em 2016, e ela viu o que chamamos de ação poética. Lidero dois grupos de pesquisa. O GEPAP, que é o Grupo de Pesquisa de Arte na Pedagogia, e da mediação cultural, contaminações e provocações estéticas. Para nós, a arte é fonte do pensamento sensível e crítico, e nos faz convocar vocês não só para apreciar a arte, mas para mergulhar na experiência estética, como diz Dewey. Por isso, iniciamos esta ação poética na segunda-feira, com a coleta de esperanças, e construímos com ela uma composição sonora e visual. E a ela seguirão duas outras composições. Antes de passar a palavra para o Leandro e para a equipe que está aqui comigo, as professoras, quero apresentar toda a equipe. Vasti Henriquez é do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, doutoranda do Instituto de Artes da Unesp, e também faz parte do GEPAP. E a flautista hoje, professora também, a Monique Tavezin, que é da FACAMP, também do GEPAP. Leandro Oliveira, doutorando no nosso programa em Educação e Art History da Cultura, é músico, compositor da USESP, e foram responsáveis pelas composições sonoras. Do nosso programa ainda, a Amanda Areias e a doutoranda Olga Egas, que também é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, fotografaram e criaram comigo o foto-ensaio. A doutoranda Estela Bonsi, que está ali na cabine, fez as tags das palavras que vocês vão ver em seguida. E Fernando Berleze, da TV Mackenzie, também nosso mestrando, está de férias trabalhando aqui com a gente na montagem deste vídeo. Mergulhar na ação poética é participar, é perceber a construção que se faz coletivamente, é trazer a arte mais próxima do pensar e construir o futuro. Assim, voltemos ao chamamento, qual sua esperança para 2017? E aí Leandro inventou, criou uma composição especialmente. Leandro, conte um pouco. Bom dia. Meu nome é Leandro Oliveira, eu sou compositor, e a convite da professora Miriam, com muito prazer, eu encarei o desafio de fazer uma composição especial para essa semana. Na verdade, uma peça que vai ter a estreia agora, daqui a meio minuto. quando, a partir exatamente das palavras que foram propostas na coleta de segunda-feira, eu acabei por fazer uma espécie de, vamos dizer assim, uma invenção, uma brincadeira. Na verdade, uma obra abstrata, uma obra instrumental para flauta solo, que se vale exatamente dos termos das palavras, do silabário dessas palavras, para a composição dos seus motivos e da sua estrutura. Eu acho que vocês, eventualmente, vão gostar. De qualquer modo, é uma peça que, como eu disse, uma peça que deve ser apresentada com uma espécie de partitura. É exatamente isso que a função do vídeo, que vocês vão ter a oportunidade de ver, ela é uma transfiguração da partitura musical nessa nuvem de palavras que se expressa, e vocês poderão ver ao longo da música, ao longo das sonoridades. Enfim, é uma pequena, como eu disse, uma pequena invenção, uma espécie de brincadeira, um jogo, uma obra que foi feita, reitero, foi feita para vocês, foi feita aqui para o Mackenzie, foi feita para essa semana, e espero que vocês gostem. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bom dia. Dando continuidade à nossa ação poética, como a professora Miriam disse, a ação poética envolve a experiência e essa questão coletiva. Então, depois dessas duas composições que vocês apreciaram, o audiovisual feito com as palavras coletadas das esperanças de cada um de vocês aqui, e essa composição feita especialmente para vocês também a partir dessas palavras, a gente queria propor, desafiá-los, pedir a participação de vocês da gente fazer, neste momento, uma música com vocês. A partir das palavras que nós coletamos, nós selecionamos algumas frases que nós achamos muito interessantes para uma composição musical que a gente vai executar agora. Então, podemos contar com a ajuda de vocês para a gente fazer uma música nesse momento? Vamos lá? Então, a primeira palavra que apareceu grande também foi a palavra paz. Mais de 80 professores trouxeram essa esperança para 2017. Então, a gente queria começar com uma frase, eu vou falar depois, vou pedir para que todos repitam comigo, que é a seguinte frase. Paz neste mundo louco. Vamos repetir, por favor? Paz neste mundo louco. E depois dessa frase a gente vai fazer um paz bem sonoro. Então, assim. Paz neste mundo louco. Paz. Vamos juntos? Paz neste mundo louco. Paz. Mais uma. Paz neste mundo louco. Paz. Pode ser um pouquinho mais forte? Um pouquinho mais de som? Vai. Paz neste mundo louco. Paz. Paz neste mundo louco. Paz. Agora ficou bonito. Muito bom. Esse é o nosso primeiro ostinato, a primeira ideia musical. A segunda ideia musical veio da palavra fé. E um professor disse fé, o outro muita fé, o outro ainda disse muita fé no coração. Então, juntando tudo ficou fé, muita fé, muita fé no coração. Vamos juntos? Fé, muita fé, muita fé no coração. Fé, muita fé, muita fé no coração. A gente vai repetindo algumas vezes. Vamos juntos? Fé, muita fé, muita fé no coração. Fé, muita fé, muita fé no coração. Um pouquinho mais de som. Fé, muita fé, muita fé no coração. Fé, muita fé, muita fé no coração. Bacana. E a terceira ideia, o terceiro ostinato que a gente ama. Não sei se vocês observaram no primeiro vídeo, uma professora cantou uma palavra. Não sei se vocês perceberam. Qual foi a palavra? Alguém ouviu? Alegria. Já sabem até cantar, né? Como que é? Alegria. Vamos juntos? Alegria. Mais uma? Alegria. Coralzão, hein? Muito bom. Temos três elementos musicais, então. Paz nesse mundo louco. Paz. Fé, muita fé, muita fé no coração. Segundo. Alegria. Terceiro. Ok? Três motivos. Vamos ver como eles se organizam. A brincadeira agora é que nos distribuamos entre esses motivos, esses temas. E eu acho que, como aqui tem três sessões, cabe claramente a sessão... Paz nesse mundo louco. Pode ser ali? Paz nesse mundo louco. Ok? Vasti coordena paz nesse mundo louco. Eu fico com vocês aqui com fé, muita fé, muita fé no coração. Tudo bem? Mais ou menos? Ok. Vamos ver já já o que está. E Monique vai cuidar desse grupo que vai entoar como Monique. Alegria. Alegria. Vocês aí. O pessoal que está lá em cima, acompanhe aqui, por favor, tá? Paz. Vocês aí se organizem entre os grupos, por favor. Pé e alegria. Começa ensaiando? Vamos ver a tua turma. Vamos fazer um treino aqui do nosso pessoal, da paz. Então, vamos. Paz nesse mundo louco. Paz. Vem com. Tchau. Paz nesse mundo louco. Paz. Paz nesse mundo louco. Paz. Paz nesse mundo louco. Paz. 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 Alegria 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 Ok, ok Acho que pode melhorar um pouquinho, né? O que vocês acham? A gente pode fazer mais uma, né? Vamos fazer mais uma? Agora foi o aquecimento Agora foi o aquecimento Agora todos aqueceram Está chegando o pessoal aí, vai animar Não sei se vocês repararam Eu fiz assim E assim é meio intuitivo, mas Um pouco mais entusiasmado Um pouco mais forte Em musiquês a gente diz piano, suave Aqui embaixo Só para que vocês se organizem Então vamos tentar mais uma improvisação Vocês sacaram que Desculpem, vocês compreenderam que se não tiver Não formos muito Se a rítmica não for muito precisa A coisa vai ficando Meio molenga E não soa tão Tão sonoro, tão harmônico Vamos tentar de novo Bem Bem Presente Bem entusiasmado Vamos lá Paz neste mundo louco Paz Paz neste mundo louco Paz Paz neste mundo louco Alegria Paz 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 Então Para nós Encerrarmos este momento Agora a parte B Vai ser um improviso Esperança Esperança para 2017 Então quando a gente começar Aqui a gente vai continuar As três partes Com o movimento De dedos Aqui Isso aqui vai ser o nosso Cochichinho A gente vai cochichar E cada um vai falar Repetitivamente A palavra que escolheu Como se estivesse contando Para alguém cochichando Quando a gente subir Essas palavras vão crescer Quando a gente abaixar Essas palavras vão ser faladas Bem fraquinhas Bem pequenininhas Por favor Leandro Vamos experimentar então Pensem nas palavras Para 2017 Os maestros de cada sessão Vão organizar Cada um falando a sua Ok Agora a gente vai experimentar Uma outra brincadeira Isso em música É uma das qualidades Do som Que a gente fala Dos parâmetros sonor Que é a intensidade Forte e suave A gente vai brincar Com o outro agora Que é a densidade Que são sons Rarefeitos Eles vão ser falados Espaçadamente E quando eles estiverem Muito próximos A gente vai falando Muito rápido Então quando a gente Estiver aqui na frente Com as mãos juntas A gente vai misturar Os dois agora A gente vai falar Muito rápido isso As palavras muito próximas Paz, 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 paz Paz Quanto mais a gente Abrir os braços Mais essas palavras Vão se espaçando Então a gente tem Duas Dois sinais De regência aqui Densidade Palavras muito perto Uma das outras Distante E a intensidade Forte E suave Vamos tentar E essa é a nossa Parte B da música Vamos ver como Que fica a nossa Improvisação Entenderam? E a gente começa Sempre no cochicho Para vocês saberem Que é a nossa parte B Crescimento Crescimento E o forte pode ser mais forte mesmo Vamos fazer a última então? Então a ideia agora É a gente fazer uma música De verdade Até agora a gente brincou De juntar Peças de légua Agora a gente vai fazer Uma música Com uma sessão A Que é aquele Ostinato Aquela frase Paz nesse mundo louco Fé Muita fé Muita fé no coração Alegria Uma sessão A Ao qual vai suceder O nosso improviso E depois retornamos Para a sessão A Ok? Dúvidas? Ótimo Vamos tentar? Vai dar certo Confiem Vai dar certo Vamos lá pessoal Começando com a ideia Do paz Neste mundo louco Tá bom? Vem sonoro Paz Neste mundo louco Paz Paz Neste mundo louco Paz 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 Fala. 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 Paz neste mundo louco. Paz. 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 Amém. Eu também sou professor como vocês. Eu também tenho que preparar as minhas aulas. Fui desafiado a visitar novamente São Luís do Maranhão, viu? Magnífico reitor. Desta vez para falar da interação entre educação e ética social. Com um olhar muito específico para a relação entre educação e política. E é claro, eu tive que fazer as minhas pesquisas. Fui pesquisar sobre Paulo Freire. Até encontrei um livro excelente produzido por professoras maquinsistas. Fiquei muito feliz de ver isso. Fiquei feliz de rever, de reler. Fiquei feliz também de me encontrar novamente com Antônio Gramsci. Porque quando nós falamos de educação e política, não podemos deixar os grandes nomes de lado. E Gramsci é um desses extraordinários pensadores. E é claro que eu fui ler os cadernos do cárcere. É necessário. Você precisa conhecer e transmitir informações. E é claro também que ao ler Gramsci, eu não só encontrei a relação entre política e educação, mas encontrei também a relação entre política e educação e cristianismo. Pois para ele, o cristianismo é uma barreira. Ele não lutou com armas. Pois ele sabia que a revolução do marxismo tinha falhado justamente pela sua revolta de maneira equivocada em usar armas erradas. Mas ele usou uma outra arma, a arma intelectual. Não é por acaso que ele propôs um marxismo cultural ou intelectual. E é claro que Gramsci, ao fazer isso, e estabelecer essa relação entre educação política e a sua pressuposição marxista, ele deixou o cristianismo de lado. E não só o deixou de lado, mas o colocou de fato como um obstáculo, como algo ruim, algo que era maléfico para a sociedade e que precisava ser descartado. E é claro que quando lemos essas coisas, nós nos perguntamos por que isso. E daí, então, é só as escrituras que podem nos dar as verdades respostas para os porquês mais inquietantes da vida. E eu encontrei o porquê no livro de Daniel. Inclusive, eu li esse texto esta semana em uma devocional de uma formatura. O livro de Daniel diz assim, Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Jovens extraordinários, doutos, capazes, conhecedores, jovens cheios de intelectualidade, de conhecimento, que seriam usados pelos caldeus para realizar a verdadeira conquista que eles queriam sobre Israel. A Babilônia não estava satisfeita em apenas destruir a cidade. A conquista, para ser cabal, definitiva, para ser realmente uma conquista plena, tinha que acontecer no campo intelectual. Gramsci estava certo. Daí, então, o que acontece? Aspenaz reúne quatro jovens, pois com essas qualidades todas, quantos haveriam em Israel? Quatro jovens extraordinários. Então, estavam lá Daniel, Ananias, Misael e Asarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel, Abel de Sazak. A Ananias, o de Sadraque. A Misael, o de Mesaque. E a Asarias, Abdenego. A conquista intelectual tinha que passar pela personalidade. Tinha que lidar com aquilo que essas pessoas eram. Todos os nomes, aqui destacados, nos seus sufixos, apontam para o nome de Deus. Você conhece o termo Emmanuel? Sim, é Deus conosco. Por isso que Daniel, uma referência a Deus. Assim como Misael, uma referência a Deus. Talvez você conheça o termo que se refere ao nome de Deus, Iavé. Por isso, Ananias e Asarias, nos seus sufixos, também se referem a Iavé, o Deus da aliança. O que Aspenaz fez? Foi tirar Deus da vida desses jovens. E daí, então, estão as respostas que tanto procuramos. Por que isso é feito na educação? São colocados nesses jovens nomes dos deuses, dos caldeus. O que é feito? Uma troca. Tira Deus e coloca outro Deus em lugar dele. Gramsci tirou Deus e colocou em lugar outro Deus, o ateísmo. É isso que é sempre feito. É isso que sempre acontece. E aqui, eu não posso deixar de me referir a um fato real da vida. Todo ser humano é inclinado para uma disposição religiosa. Bom, eu tenho que citar aqui alguém que já citei outras vezes. Clifford Gertz, professor de Harvard. O mundo não funciona só com crenças, mas dificilmente funcionaria sem elas. Clifford Gertz, antropólogo de Harvard. Não podemos existir sem crenças. Vocês são valorosos para essa universidade. O trabalho que vocês fazem aqui é inigualável. Eu tenho certeza que vocês são os melhores porque nós trabalhamos com os melhores. Mas aqui nessa universidade nós temos a capacidade de entender que a troca de deuses é prejudicial. Que a troca de levar o cristianismo para um lugar maléfico é para colocar outro deus em seu lugar e nós não toleramos isso. E o dever da chancelaria é ser um instrumento na sua vida. É capacitá-lo. É equipá-lo. É torná-lo cabalmente capaz de reconhecer que essas trocas de deuses têm gerado o pior para a nossa sociedade. Pois o deus eterno não pode ser deixado de lado. Aqui nessa universidade Daniel as Arias Misael e Ananias não deixam de ser quem eles são. São servos de Deus. Pois de outra forma seremos servos do ateísmo ou quem sabe de qualquer outra crença de qualquer outro Deus. E se podemos escolher a nossa cosmovisão vamos escolher o Deus dos céus. Deus abençoe muito você. Saiba que você é muito precioso para nós e que o seu trabalho aqui é reconhecido. Mas saiba também que você tem todos os instrumentos para entender que nessa batalha intelectual nós escolhemos ficar ao lado de Deus para não ficar ao lado de outros deuses. Que Deus te abençoe muito. Que a sua tarefa como professor seja extraordinária. Mas que você nesse campo intelectual de batalha fique ao lado do Senhor Deus dos céus. Vamos fazer uma oração? Quero pedir pela sua vida pela sua família e para o sucesso que o Senhor e a paz que o Senhor tem para você. bondoso Deus obrigado porque a tua palavra nos dá as verdadeiras razões que movem o coração do homem. Somos religiosos por natureza. Somos inclinados para ter fé para ter esperança. Isso nada mais é do que um depósito numa crença. Esperamos por dias melhores mesmo que não saibamos como eles virão sobre nós. Senhor nosso Deus que na escolha da crença que rege o nosso coração e que atua na batalha intelectual que é fato existe em nosso mundo venhamos escolher o Deus dos céus o Deus eterno o Deus revelado o Deus que faz desta instituição o que ela de fato é e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado a todos vocês Deus os abençoe a todos. convidamos o professor doutor Cleverson Pereira de Almeida para realizar sua saudação. Saúdo o professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto nosso magnífico reitor professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos nosso vice-reitor também tão querido e ao saudar dois ex-reitores aqui presentes ao saudar na verdade de uma ex-reitora e um ex-reitor aqui presentes a professora doutora Maria Lúcia Vasconcelos e o professor doutor Manassés Claudino Fonteles eu estendo a minha saudação meu abraço a cada diretor cada diretora de unidade cada coordenador cada coordenadora de curso cada professor cada professora aqui presente nas suas múltiplas atribuições aqui na nossa casa nessa minha breve palavra de saudação alguns que aqui estavam ou muitos dos que estão presentes hoje também estavam aqui na segunda-feira por ocasião da abertura dessa 11ª semana de preparação pedagógica me ouviram ler um trechinho compartilhar um trechinho do professor doutor Antônio Novoa que foi reitor da Universidade de Lisboa e também foi candidato à presidência de Portugal e que nós tivemos o privilégio de receber aqui neste auditório num encerramento de uma das nossas edições o que também muito nos privilegiou à época muito nos engrandeceu e eu quero dividir convosco eu também falava naquela oportunidade sobre o tema transversal dessa nossa semana que é a interdisciplinaridade eu mencionei o meu apreço tanto pela interdisciplinaridade quanto pela indissociabilidade então hoje que estamos caminhando para o encerramento dessa 11ª edição eu quero também compartilhar convosco um pequeno trecho e desta feita eu farei um trecho do Plano Nacional de Graduação que foi um trabalho coordenado pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação que este ano completa o seu 30º aniversário e que dentre os múltiplos privilégios que a nossa instituição tem tido nós temos também o privilégio de como universidade estarmos na presidência do Fórum de Pró-Reitores por ocasião do seu 30º aniversário claro que é um privilégio mas também uma grande responsabilidade e como este Plano Nacional de Graduação ele continua vigente eu quero compartilhar convosco não tenho condições de fazê-lo de memória mas ouso dizer que de certa forma também farei de cor na perspectiva de cor de coração por acreditar na causa então quando este Plano Nacional de Graduação tem um item chamado a indissociabilidade entre o ensino a pesquisa e a extensão como princípio pedagógico fundamental do projeto de curso há um parágrafo que nos diz o seguinte as novas demandas da sociedade contemporânea exigem uma formação que articule com a máxima organicidade a competência científica e técnica com a inserção política e a postura ética só se ganha competência científica se cada curso de graduação conseguir familiarizar os alunos com os fundamentos epistemes que sustentam a área científica que informa cada área do conhecimento esse processo requer domínio da evolução histórica da respectiva ciência domínio dos métodos e linguagens mediante os quais se conquistou este conhecimento e diálogo com os clássicos respectivos é na base desses fundamentos que se pode constituir o aprender a aprender condição para o exercício profissional criativo aquele que não se exaure nos rápidos processos de obsolescência que afetam hoje todo o exercício profissional e na sequência caminhando para o fim da minha fala na verdade para a fala estou me apropriando da fala do fórum de pró-reitores há um item que fala sobre o relacionamento professor-aluno no contexto da prática acadêmica fundada no projeto pedagógico no qual está inserido está inserida a indissociabilidade e lá nós lemos a pedagogia que emerge da indissociabilidade não pode abrir mão do papel fundamental do professor como orientador coordenador e avaliador do processo ou seja de seu papel na qualidade de autoridade educacional trata-se em declaração negativa da consciência de que adotando-se o princípio pedagógico da indissociabilidade posturas autoritárias tornam-se incompatíveis com os objetivos do processo de aprendizagem proposto eu desejo que cada professor cada professora da nossa casa tenha um ano dos mais abençoados e que a nossa prática docente continue pautada pela nossa sobretudo pela nossa missão institucional que eu também gosto sempre de lembrar nessas ocasiões que é educar o ser humano criado a imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada muito obrigado pela sua presença e haveremos de ter também um gran finale como tivemos no início dos mais auspiciosos muito obrigado convidamos o magnífico reitor professor doutor benedito guimarães a guiar neto para realizar sua saudação queremos agradecer as palavras já apresentadas aqui pelo nosso representante da chancelaria doutor piacente nos traz palavras preparando-nos para este momento tão importante de encerramento na nossa décima primeira semana de preparação pedagógica paz fé alegria não poderiam ser melhores palavras para exprimir aquilo que todos nós sentimos e eu tenho convicção que não só são as expectativas para o ano de 2017 mas são aquilo que exprimem a nossa o nosso estado de ser no momento que nós estamos aqui na nossa universidade pelas bênçãos e pelas vitórias alcançadas não obstante um cenário tão difícil que nós estamos enfrentando no nosso país a fé como a convicção das coisas que se esperam e a certeza de fatos que se não veem representa mais do que nunca aquilo que nós temos como convicção que aconteceu e aquilo que nós esperamos que venha a acontecer porque nós acreditamos que à frente desta universidade está aquele que nos apenas utiliza como instrumentos seus para os objetivos a serem alcançados e isso é realmente motivo de muita alegria e isso nos traz naturalmente muita paz e são também essas palavras que nós queremos desejar a todos os nossos professores aos quais saudamos com as nossas mais calorosas nós não podemos dar um abraço em cada um de vocês mas já o cumprimentamos muitos ao estarmos adentrando a este recinto e queremos desejar a todos neste início de semestre onde nós estaremos recomeçando as nossas atividades acadêmicas regulares muito sucesso que nós possamos estar convictos que um dia todos nós fomos chamados para estarmos aqui e temos uma grande missão uma grande missão nesta universidade não simplesmente como um professor mas sobretudo como um educador um educador cujo objetivo é transformar vidas é conectar gerações é se responsabilizar por aquelas novas gerações que vão vir daqui para frente porque a nós educadores cabe essa grande responsabilidade enquanto uma universidade confissional a nossa responsabilidade é muito maior ainda porque a nossa responsabilidade como educadores não é apenas com as regras do governo estabelecidas que norteiam as diretrizes para o ensino para a pesquisa e para a extensão universitária mas é convicção interior que nós temos como missão de educadores de fazer diferença nesse nosso país nós desejamos a todos muito sucesso e nós queremos agradecer ao empenho ao engajamento a participação de cada um de vocês nesta semana pedagógica na sua décima primeira edição que foi um grande sucesso mais de 90 atividades das mais diversas formas workshops debates estaremos culminando agora com um debate extremamente importante e nós queremos já desde mão agradecer a presença e o convite que nós formulamos e que aceitou do doutor Manassés nosso ex vice-reitor nosso ex-reitor e que nós queremos agradecer imensamente a sua participação aqui como debatedor afinal de contas pesquisa é algo que ele é muito familiar queremos desejar um bom evento um bom encerramento de evento um bom debate sobre ciência ciência aplicada pesquisa pesquisa aplicada pesquisa meramente científica e que nós queremos desejar e esperar que seja de bom proveito para todos nós muito obrigado pela presença de todos e desejo bom evento agora gostaríamos de convidar o moderador desta mesa professor doutor Felipe Chiarello diretor da faculdade de direito da universidade presbiteriana Mackenzie para a composição da mesa convidamos professor doutor Manassés Claudino Fonteles passamos a condução dos trabalhos ao professor doutor Felipe Chiarello bom dia a todos eu queria também saudar a todos na pessoa do professor Benedito nosso magnífico reitor dizer que é uma honra compartilhar ter esse momento com o professor Manassés pediram professor que eu fizesse algumas colocações finais sobre desafios contemporâneos que nós vivemos nesse momento nesse momento de pesquisa aplicada ali em alguns momentos coloquei algum material que nós estamos discutindo no grupo de pesquisa Estado e Economia da Faculdade de Direito e espero poder compartilhar com vossas senhorias sem mais demora eu vou passar a palavra ao professor Manassés que foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e muito nos orgulha com sua presença e sua exposição Inicialmente eu gostaria de agradecer ao nosso magnífico reitor pelo convite que me fez de fazer essa palestra final sobre ciência básica e ciência aplicada nós vamos fazer uma caminhada de aproximadamente sete séculos praticamente mostrando todo o grande progresso do método científico neste interregno o conhecimento hoje a riqueza das nações depende muito dele e é esse patrimônio educacional científico e tecnológico que pode caracterizar o conhecimento moderno a capacitação profissional e a geração de emprego são atualmente os principais desafios para a promoção e para o desenvolvimento da cidadania de milhões de pessoas excluídas no Brasil entretanto a baixa qualidade da educação em todos os níveis está limitando esta competência e qualidade sobretudo junto às empresas acarretando com isso significativas perturbações da produtividade e da competitividade o conhecimento ainda tem aspectos muito interessantes porque ele está associado com a trilogia educação ciência e tecnologia e esse desenvolvimento tem feito com que o Brasil apesar de ser o sétimo PIB mundial ele ocupa a 85ª posição em índice de desenvolvimento humano ou IDH nós podemos analisar o homem no seu progresso naquilo que ele desenvolveu e em diversas etapas e isso reflete a vida das pessoas a vida média das pessoas na época das cavernas a vida média era cerca de 15 anos na Grécia e Roma Antiga cerca de 28 anos no final do século XIX 36 anos na década de 30 cerca de 40 anos na década de 60 70 anos o Brasil atualmente vive uma média em torno de 80 anos nos centros mais desenvolvidos e nos centros menos desenvolvidos em torno de 70 75 anos uma das maneiras de resolver quem quiser viver mais é mudar para os lugares onde ele é maior marco inicial da escalada desse desenvolvimento nós começamos com o desenvolvimento da alavanca alavanca ainda na época dos gregos e da roda a roda foi muito importante para que nós chegássemos a esse conhecimento como foi importante também o conjunto de universidades universidades essas que nós tínhamos conhecido em Bolônia esse crescimento das universidades fez com que nós cheguemos na Universidade de Paris logo depois na Sorbonne e mais na frente na Universidade de Oxford aonde nós vamos ver que ela está ligada diretamente ao início do método científico através de um dos seus membros dessa comunidade a Universidade de Cambridge também na Inglaterra é uma das primeiras e ela desenvolve grandes partes em grandes partes em grandes áreas o desenvolvimento científico a Universidade de Coimbra entre nós é certamente um marco mas um marco sobretudo ligado com os aspectos do campo do direito o campo das letras e de certo modo o campo da navegação ainda nós podemos dizer que a Universidade ela toma um impulso muito grande depois da reforma protestante que está completando agora no mês de janeiro 500 anos essa reforma protestante ela vai ter um impacto muito grande e esse impacto muito grande ele se reflete depois não só dentro do ponto de vista religioso dentro do ponto de vista social socioeconômico mas também dentro do desenvolvimento das universidades desculpem mas eu venho de um lugar que está em seca das universidades reformadas sobretudo da Alemanha onde ela toma um impulso muito grande mas depois do novo mundo aonde essas universidades se transformam nos dias de hoje nas melhores universidades do mundo cito como exemplo a Universidade de Harvard nós temos também a Universidade os institutos o Massachusetts Institute of Technology que também é um marco principalmente no tocante da tecnologia ainda no campo das universidades sobretudo tecnológicas eu destaco aqui a Universidade de Stanford na Califórnia a pesquisa em hospitais e institutos também ela é fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento das novas práxis que permitiram o prolongamento da vida humana como descoberta de diversas vacinas é o caso do Instituto Pasté de Paris Instituto Pasté esse é onde eu tive a oportunidade de trabalhar durante algum tempo no final dos anos 80 ainda nós temos o Instituto Pasté pelo grande crescimento que ele desenvolveu sobretudo a partir do século XX do século XX até 2008 eles foram capazes de produzir nada menos que sete prêmios Nobel a Universidade de Johns Hopkins nos Estados Unidos ela se distingue também pela produção de tecnologias da saúde de tratamentos novos novos medicamentos obviamente que nós teríamos pelo menos 15 grandes universidades eu estou citando dado o tempo de que disponho apenas alguns modelos alguns exemplos a Mayo Clinic também nos Estados Unidos a Cleveland Clinic elas representam em grande parte a Children's Research Hospital São Judas nos Estados Unidos é uma referência para tratamento sobretudo de doenças infantis de doenças que nós não pudemos encontrar em vários países do mundo alguns institutos de pesquisas brasileiros eles se tornaram também muito importantes por exemplo o Instituto Butantan entre nós agora está lutando muito para ver se consegue o desenvolvimento não só de vacinas mas de novos novos processos para tratar sobretudo essa grande e difícil situação que estamos enfrentando com dengue com chikungunya e com a zika e agora muito gravemente com a febre amarela de duas semanas para cá também conduzidas por mosquitos conduzidas de uma maneira inaceitável no país porque no começo do século passado Oswaldo Cruz tinha praticamente resolvido todo o problema e grande parte dessas doenças foram erradicadas pelos anos 50 em 1950 nós não tínhamos mais dengue no Brasil e entretanto nós estamos vivendo este momento difícil a Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro onde estão as nossas esperanças sobretudo de uma nova vacina para chikungunya por exemplo talvez para zika e a perspectiva também de tratar com outras substâncias já definidas alguns agentes usados na utilização do tratamento da AIDS uma breve história da escalada do homem nesta direção no século XIX nós temos algumas invenções que são muito importantes primeiro o robustecimento do desenvolvimento da mecânica e foi desenvolvido através de Isaac Newton Isaac Newton através das leis clássicas da mecânica a indução eletromagnética de Faraday e de Ampere que permitiu a sairmos do motor a vapor para o motor elétrico é muito importante ainda a gente entender que essas máquinas térmicas elas tiveram um desenvolvimento muito grande com turbinas e motores de combustão que garantiram os transportes ferroviários e marítimos e rodoviários de longa extensão sobretudo pelo uso das vamos dizer assim estradas de ferro como se dizia no Brasil aqui no passado a física é o pilar principal de tudo isso aliás não foi em bom que a reitoria e os seus componentes desenvolveu um processo que se tornou um esteio para a alta física ou alta física ou química através do grafeno do laboratório de grafeno as principais invenções do século XIX a gente pode classificar dentro desse bojo de definições principais a partir de 1804 com o desenvolvimento da locomotiva a locomotiva veio mudar totalmente a feição sobretudo de conquista de novos espaços sobretudo do ambiente terrestre e agora não mais marítimo que já tinha se dominado a partir do século XV e do século XVI em 1831 é gerado o primeiro motor elétrico ele é criado em 1846 as máquinas rotativas desenvolvem imprensa em alta velocidade e permite que o livro agora passe a ser mais barato as pessoas tenham mais acesso à literatura científica e com isso o método científico foi desenvolvido com mais intensidade em 1888 é muito fácil de gravar porque a libertação dos escravos no Brasil Fortaleza aliás o Ceará libertou um pouquinho antes em 1884 mas também só tinha cinco escravos lá em 1898 o motor a diesel ele então muda a economia que só se fazia através da gasolina e esse motor a diesel realmente revolucionou o transporte sobretudo de cargas no nosso país que equivocadamente se muda da estrada de ferro para se transportar tudo em carga se muda do transporte de navio e bota-se agora o transporte em caminhões e o com custo muito mais alto com estradas muito mais difíceis de manter o século XX ele se torna uma explosão de conhecimento sobretudo no seu início o segredo do átomo desenvolvido por Niels Bohr a molécula da vida com Crick e Watson o avanço da computação com Steve Jobs infelizmente ele falece sabendo que não tinha outro caminho se não falecer porque ele tinha acabado de fazer um transplante fígado e estava realmente possuidor de uma saga que ele não queria e que todos nós lamentamos as principais invenções do século XX então elas podem ser transubstanciadas na teoria quântica na teoria da relatividade em 1905 estrutura do átomo em 1903 o transistor que revolucionou todo o campo da comunicação e dos equipamentos científicos em 1953 Watson e Crick fazem o desenho completo da molécula e eu consegui agora uma coisa eu gosto de coisa antiga coisa velha até redisseram que eu era um pesquisador de sucatas porque eu trabalhava muito com equipamentos antigos mas numa dessas coisas eu consegui comprar na Inglaterra uma cópia do primeiro desenho que eles fizeram do DNA a lápis em 1970 tomografia computadorizada que revolucionou toda a praxis de diagnóstico em 1971 a ressonância nuclear magnética apenas um ano depois e esses cidadãos apesar de serem físicos eles ganharam o prêmio Nobel também na área associada com grandes descobertas médicas a ressonância magnética hoje está revolucionando inclusive pelas novas propostas de uso de contrastes em 1981 o computador pessoal aparece e aí realmente ele se torna popular aquilo que o telefone celular hoje está ganhando no seu espaço de associar as duas invenções em 1996 dá-se a clonagem da ovelha dole e aí estamos clonando muitas outras muitos outros animais inclusive seres humanos criamos dificuldades dificuldades grandes por exemplo se você tem a capacidade de produzir dois embriões e você guarda um embrião como é possível hoje se fazer guarda-se esse embrião e implanta-se outro mas esse embrião ele pode ter uma vida de cerca de 150 anos e quando ele tem essa vida de 150 anos significa que ele está vivo 150 anos depois 150 anos depois se resolve fazer o implante daquele embrião que tinha sido clonado 150 anos antes então o irmão dele já faleceu há muito tempo porque a vida média no março no Brasil aguarda-se que por volta de 2050 nós temos uma vida média subindo acima de 100 anos e talvez a vida média possa chegar até 120 anos então devido a isso a clonagem da ovelha dole ela mostra um marco fundamental mas nessas revoluções científicas vocês vejam que agora vai ser estranho o irmão daquele cidadão que já faleceu perto de 100 anos agora está começando o primeiro ano de vida dele aos 150 anos isso vai dar outras implicações de natureza ética de natureza biológica de que você vai poder manter embriões vivos por muito tempo talvez ad eternum quer dizer eternum enquanto a eternidade da terra ficar patente nas nossas mentes científicas e teológicas a revolução biomolecular ela é a biotecnologia e a engenharia genética que realmente está revolucionando tudo inclusive coisas muito perigosas pela perspectiva de você poder pegar um genoma e trocar esse genoma esse conjunto todinho e botar numa outra célula e fazer essa célula desenvolver ou então de você fazer microcirurgia em embriões e capaz de retirar células que iriam desenvolver doenças impossíveis de ser tratadas acredito que por esse tempo teremos a maneira de resolver o problema do diabetes principalmente do diabetes tipo 1 problema do colesterol porque aquele gene que desenvolve ele pode ser tirado substituído e aí nós podemos ter uma rigidez muito grande a revolução da energia com a revolução da informática realmente tomam conta desse século e essas energias limpas e renováveis eu não estou me referindo aqui o Mr. Trump porque ele não gosta disso ele realmente está um pouco além da ciência é um tute potencial mas alguns exemplos dessa revolução é a revolução cíclica da ciência a inovação radical e a inovação incremental e essas revoluções elas surgem com método científico e é esse método científico que é resultante e está associado com a outra descoberta é mais ou menos nessa época que se faz a primeira tradução da bíblia fora daquela que tinha sido descoberta no século quinto por Jerônimo quando é feita a primeira tradução para a língua inglesa ele pagou caro porque foi alvo da inquisição é o alquimista Roger Bacon na realidade a grande figura que descoberta ele faz ele faz uma descoberta de sistematizar o método experimental e faz sem fazer uma experiência simplesmente porque ele era um bom matemático as experiências dele eram muito mais reflexivas e é nesse contexto que a experimentação começa essa experimentação ela tomou outro rumo também com Galileu Galileu faz do ponto de vista experimental agora uma coisa muito importante é que Galileu se torna um indivíduo prático um homoprático porque ele vai tomar aquele conhecimento e vai mostrar agora que realmente Copérnico tinha razão simplesmente construindo uma luneta tornando essa luneta prática para ele ver os satélites dos planetas para ele ver que aquelas manchas na lua eram simplesmente vales e montanhas este é o indivíduo de uma ciência prática de uma ciência aplicada então Galileu é realmente o indivíduo que inicia essa fase ele demonstra ele é demonstrativo nessa condição Galileu é o modelo apesar de ele não ser esse grande gênio que muita gente pensa as pessoas associam a luta dele com a inquisição a luta dele para salvaguardar a sua vida com a grande descoberta mas ele fez uma grande descoberta do ponto de vista prático descoberta essa que teve reflexo muito grande inclusive muito depois tanto que esse método científico ele agora toma nova feição com Francis Bacon que viveu no século pleno século XVII e que trabalha também na Universidade de Oxford e ele através da experiência ele diz que essa é a única fonte do experimento é a única fonte do conhecimento é você demonstrar pelo processo da experimentação seja ele empírico ou seja ele meramente demonstrativo um dos fundadores do método indutivo então as pessoas confundem já vi em vários lugares as pessoas dizendo que o Francis Bacon foi o criador do método científico não é verdade não é por várias razões como já lhes falei a libertação dos preconceitos e dos erros dos verdadeiros ídolos a que eu me refiro sobretudo do ponto de vista da idolatria científica a libertação essa que gera outros preconceitos gera até erros a observação de fenômenos a tábua da presença a tábua da ausência e a tábua dos graus a hipótese versus fenômeno ele faz nesse processo a ideia de uma indução moderna científica para que o indivíduo possa encontrar novas descobertas você muda o método para encontrar novas descobertas para encontrar novas perspectivas para a ciência e uma pessoa muito importante e aí vem a vez dos matemáticos precisamos fortalecer a matemática física já que temos tantos elementos que apontam para essa direção o Brasil está se desenvolvendo com tantos meninos desses que são capazes de trabalhar o método é um método matemático dedutivo que é descoberto por René Descartes mas aí René Descartes ele coloca eu existo porque penso então eu tenho que pensar para poder existir e isso ele faz de um livreto pequeno e descrevendo essa superioridade do método matemático vejam bem na época dos gregos já tinha havido um salto muito grande quando a geometria foi organizada e no século 3 antes de Cristo é publicada essas normas gerais que os egípcios tinham desenvolvido que os próprios habitantes da Mesopotâmia tinham começado a trabalhar mas é com essa essa mixagem desses dois projetos que se funda o pensamento racionalista moderno Isaac Newton um indivíduo extremamente religioso ele era tão religioso que depois que ele publicou o princípio a matemática ele achou que a obra dele estava terminada sabe como ele começou os dias dele fazendo a interpretação do livro do Daniel que foi citado aqui pelo pastor e do Apocalipse ele terminou os dias dele interpretando o Apocalipse quem sabe outros cientistas aqui no Mackenzie não vão terminar os dias assim sua obra filosofia naturalis princípio a matemática é considerada uma das mais influentes da história da ciência publicada em 1687 esta obra descreve a lei da gravitação universal que vai ser utilizada a partir de 1957 com o desenvolvimento dos satélites de uma maneira inequívoca ao demonstrar a consistência do processo de que as leis de Kepler estavam certas os princípios gerais estavam certas o poder unificador e profético de suas leis era centrado na revolução na revolução de uma ciência que ele mesmo resolveu parar ele era um homem extremamente brilhante e extremamente voltado para os aspectos do monoteísmo Michael Faraday esse aqui é o homopráticos extremamente muito mais prático do que o Galileu porque também ele começou a fazer os trabalhos mais importantes dentro da área do eletromagnetismo há relatos de um evento supostamente ocorrido com Faraday que é usado hoje como forma de satirizar aqueles que não conseguem encontrar relevância em seus trabalhos de pesquisa básica como os resultados de Faraday certa vez Faraday recebeu uma visita da rainha da Inglaterra em seu laboratório quando a rainha chegou lá Faraday logo se pôs em pé para recebê-la em todas as suas invenções ele dá uma demonstração ele sai caminhando por elas mas vinha uma pergunta logo depois aliás uma pergunta que ainda está sendo feita no dia de hoje eu não vou nem dizer aonde mas para que servem todas essas coisas ao que o sábio físico respondeu é para que serve um bebê não é para que serve um bebê bebê tem tote potencialidade de chegar a um gênio de chegar a um a produção de novos aspectos e aí ele desenvolve várias técnicas e nessas técnicas ele faz o primeiro esquema que levaria o motor eletromagnético essa verdadeira revolução aqui que o Mackenzie fez aqui já nos anos 20 nos anos 30 quando a nossa escola de engenharia levantou realmente a visibilidade do Mackenzie em todo o Brasil como sendo uma das melhores do país o esquema da força magnética ele demonstrou de uma maneira extremamente simples usando limalha de ferro e vendo que aquela limalha tinha uma maneira dela se distribuir outras contribuições a lei da eletrólis ligando a física e a química explicou o fenômeno da capacitância a ideia dos capacitores descobriu a magnetização da luz porque ele acreditava que tudo isso eram vibrações eletromagnéticas seus trabalhos foram confirmados mas ele nunca fez uma dedução teórica porque ele não tinha grandes conhecimentos nessa área mas ele abriu o campo o campo para Maxwell desenvolver as teorias do magnetismo que Maxwell desenvolveu tão bem e que se viu de base para que Albert Einstein depois usasse na construção da lei da relatividade geradores para produzir eletricidade transformadores para distribuição da eletricidade a gaiola de Faraday nós temos gaiola de Faraday aqui no nosso pequeno laboratório um laboratóriozinho pequenininho diz os ingleses que small is beautiful então divida isso esse pequeno laboratório nós temos uma gaiola de Faraday e ela está por aqui olha aí o exemplo dela está aí com o microscópio o que ela faz ela protege a entrada de outras radiações e ela descobriu isso por acaso mas de uma maneira extremamente brilhante e inteligente está aqui o Faraday está aqui um dos elementos que ele fabrica no início e eu considero que Galileu e Faraday são paradigmas da ciência aplicada ele fez um método científico que ele olhou e viu os satélites dos planetas Galileu e o Faraday viu a perspectiva de você criar um motor elétrico só isso aí por si só já foi muita coisa e aí nós entramos no ano miraculoso em 1905 Deus me deu uma oportunidade muito grande em 2005 eu saí daqui para ir à Alemanha e em Berlim eu fui ver uma das exposições de Albert Einstein quando ele estava aos 26 anos Einstein descreve três trabalhos o efeito fotoelétrico o movimento browniano e a relatividade especial essa relatividade especial ela passa a ser muito importante para muitas coisas que eram teóricas e não tinham aplicação nenhuma mas aí vocês vão ver uma coisa interessante está aqui ele ainda por volta de 1926 ele visitou o Brasil ele quando ele visitou o Brasil ele visitou a Academia Brasileira de Ciências há uma foto dele que aparece com alguns dos físicos mais importantes do Brasil inclusive o Jaime Tionno em 1915 ele completa a sua teoria da relatividade geral de 1916 a 1925 Einstein trabalha intensamente para provar que existem as ondas gravitacionais que a gravidade era também um processo ondulatório e ele lançou isso em 1916 e em 2016 cem anos depois foram feitas as experiências nos Estados Unidos com dois observatórios um bem ao norte dos Estados Unidos e o outro ao sul dos Estados Unidos e aí se demonstrou que essas ondas gravitacionais haviam mas antes disso o Ceará já estava na frente um eclipse que ninguém tenha ciúmes que ninguém tenha ciúmes que eu não mereço nada sou apenas um rapaz de 75 anos um eclipse Sobral 1919 esse eclipse ajudou a provar a teoria da relatividade geral dizem que foi por causa dessa vinda Sobral para essa equipe que ele não tinha estado presente que ele resolveu visitar o Brasil mas era tão difícil chegar em Sobral que ele ficou mesmo no Rio de Janeiro e de lá ele pegou o seu navio de volta e não passou nem por São Paulo que ainda não existia Isaac Newton e Albert Einstein são paradigmas da ciência pura são paradigmas realmente como é que ele fazia ele trabalhava num birô no instituto no instituto de registro de patentes na Suíça e ele tinha uma gaveta ele puxava a gaveta e aí enquanto o pessoal estava fazendo outras coisas ele estava aqui na gavetazinha dele fazendo os cálculos que levariam a descoberta da da primeira lei que ele tinha desenvolvido em 1905 já em 1916 com aquela teoria amplificada aplicação da ciência básica e de seus instrumentos e aí nós vamos andar um pouco aqui como o meu tempo não é muito longo a aplicação da ciência básica e seus instrumentos faz parte do admirável mundo novo de que falava Aldous Huxley quando ele avalia a questão de já vacinando o que seria as drogas no futuro que as drogas vieram para ficar pessoal está tratando a questão dos presídios esqueceu que tinha até tratado antes das drogas já 20 30 anos atrás a biotecnologia está se tornando e juntando a nanotecnologia o que você pode fazer em termos do que podemos desenvolver associando engenharia com biologia e aí fazer a engenharia dos tecidos que irá proporcionar a fabricação do tecido humano e aí ao invés de a gente estar extraindo rins coração pulmão de difuntos muitos deles nós vamos poder fazer a construção dos próprios tecidos já existem tecidos que estão sendo fabricados alguns deles ainda muito rudimentar mas já tecidos as pessoas então irão dispor de um arquivo e no seu CD que ele anda ao invés do telefone celular ele vai ter um CD o meu anda aqui com ele no bolso e se houvesse uma falha aqui eu arranjava outro computador e a gente continuava a conferência então as pessoas podem ter no seu pendrive todo o seu genoma aí você chega para fazer a consulta médica esse doutor está aqui toda a minha história veja aí o que é que eu posso adoecer porque fica mais fácil do senhor diagnosticar mecanismos serão formados pelas nonas partículas inteligentes e aí vai ser no câncer o grande problema do câncer é que nós temos como curar o câncer mas antes de curar o câncer o paciente morre morre porque como os franceses diziam ilamoguerie ele morreu curado porque as substâncias são tão tóxicas que matam as células normais então nós vamos chegar a um ponto em que esse processo você vai lá e injeta certas proteínas que podem reverter o processo inclusive da diabetes tipo 2 tipo 1 a produção de alimentos e a poluição são problemas relacionados claramente com a energia precisamos cada vez mais de energia limpa apesar do homem lá de cima não estar preocupado com isso as lentes hoje disponíveis as fontes hoje disponíveis na maioria são poluentes quase todas elas excesso exceto a energia eólica e talvez até a solar mesmo a solar ela tem dificuldades o planeta consome cerca de 14 trilhões de watts hora tendo como principais fontes o petróleo que está se acabando o carvão está voltando sobretudo em várias outras partes do mundo mas nos Estados Unidos certamente o gás natural a biomassa hidráulica que está sendo usada no caso o Brasil deu um recuo mas agora parece que vai voltar novamente por exemplo no uso do álcool porque a energia é limpa e é renovável e a energia outras que eu acho que vamos descobrir inclusive através de raios cósmicos quem substituirá o petróleo em curto prazo não existe nenhuma fonte limpa capaz de substituir com a demanda que o petróleo tem as tecnologias de energias renováveis e limpas estão avançando com diminuição de custos a biomassa a eólica solar provavelmente hidrogênio será uma grande fonte tem de algum tempo eu acho que dentro de 10 anos aqui em São Paulo vai melhorar muito cuidado para não transferir tanto nordestino para cá porque nós vamos ter o que a possibilidade de usar carros híbridos que já estão começando a aparecer então essas fontes e as velocidades das transformações mostram que dentro de 10 anos aproximadamente 50% dos bens e serviços que ainda não foram inventados vão aparecer e vão aparecer abruptamente de uma maneira que uma universidade tecnológica como é o Mackenzie humanista como é o Mackenzie terá grande chance se a gente souber fazer as escolhas certas fazer escolha não é fácil não porque às vezes incomoda muito você tem que ter coragem de enfrentar para poder enfrentar com amor nada de briga com muito amor não foi o nosso momento de arte foi o amor que predominou o avanço da tecnologia tem resultado no aprofundamento do conhecimento de poucos e o aumento da ignorância de muitos e aí é que nós temos o grande problema áreas de conhecimento estratégicas as ciências biológicas claro se você quer melhorar tem que fazer ciências biológicas tem que fazer medicina aqui dentro do Mackenzie forçar e desenvolver porque o doutor Horace Lane em 1892 quis fazer uma escola de medicina o Manassez Fontale também quis fazer uma escola de medicina Benedito Aguiar também quis fazer uma escola de medicina se eu não disser isso ele ficou mais de mim química fina os fármacos olha o curso de farmácia que está aí é um curso extremamente bem avaliado a nanotecnologia microeletrônica olha aí o curso de engenharia nosso tem que segurar para ele continuar bom novos materiais informática mecânica fina robótica energia comunicações olha o Mackenzie tem muita chance eu vejo o Mackenzie como sendo a mais senhoria de todas as instituições acadêmicas do país foi a primeira que começou com muitas chances com muitos momentos com muitas alegrias para o futuro o Ministério da Ciência e Tecnologia do Japão desenvolveu como áreas prioritárias a microeletrônica a biotecnologia nanotecnologia telecomunicações fabricação de aeronaves máquinas e ferramentas e robôs e computação qual é a nossa qual é a nossa qual é aí a sua meu eu ainda tenho muito tempo programas sociais básicos precisam ser desenvolvidos no Brasil fármacos do complexo industrial nacional temos 150 mil plantas para ser testadas a química industrial com perspectiva de novas fibras a energia que o Brasil tem uma capacidade nova por causa da energia dos rios mas não adianta fazer irrigação não adianta fazer transposição então o cara não transpor o Rio São Francisco agora para o Nordeste quando ele está seco não tem água está com dificuldade então temos que trabalhar essa questão como a ecologia dentro do Mackenzie pode fazer um grande trabalho os bens de capital a engenharia aeroespacial que beleza de modelo foi dado e foi desenvolvido no país o setor agrícola foi em Brapa o petróleo o gás o carvão mineral o complexo industrial da defesa os minerais estratégicos o Brasil tem muito para impor para importar uma tonelada de circuitos integrados o Brasil tem que vender 21.445 toneladas de minério de ferro dá pena você exporta o material bruto porque não tem tecnologia para exportar o aço laminado ou melhor nós não temos condição de fazer isso não damos conta a nossa produção é pequena 1.742 toneladas de soja para poder a gente substituir 487.300 de toneladas de material de informática importado grandes desafios nacionais eu entrei agora um pouco dentro da nossa nacionalidade mesmo porque nós somos todos brasileiros cadeia de conhecimento no Brasil o ensino fundamental e médio o ensino profissionalizante a graduação todos com problemas mesmo onde a gente tem problema menor e eu estou dizendo isso no estado onde a criança foi muito bem avaliada no ensino fundamental a pós-graduação não há universidade que se desenvolva sem pós-graduação eu não acredito em universidade nenhuma pode ter 500 mil alunos mas se não tiver pós-graduação ela vai se acabar com o tempo a única maneira de persistir é com a pós-graduação forte nova vigente espacial porque é isso o que faz a diferença a pesquisa pesquisa nós temos o Marquês deu um grande exemplo com o Marco Pesquisa vamos defender o Marco Pesquisa que é a única maneira de pegar um pesquisador novo que chega aqui que está começando que está sem credibilidade hoje nós temos muito mais gente graças ao Marco Pesquisa muito mais gente que está aplicando para a FAPESP e o próprio o seminário os seminários que nós fizemos aqui há meses atrás que foram muito interessantes sobre a pesquisa pós-graduação eles já demonstram isso quando o Dr. Gondenberg veio aqui ele disse olha já tem muitos projetos do Marquês olha o grafeno grande parte é a FAPESP e grande parte o Marco Pesquisa e grande parte o Instituto então precisamos pensar de maneira sincrônica harmônica para que essa extensão tecnológica essa transferência de tecnologia possa atingir os mercados e nós continuamos continuemos a nossa caminhada desequilíbrios educacionais eu não vou entrar não vocês veem aí o Nordeste é um desequilíbrio grande em quantidade em qualidade nem tanto a população a escolaridade da população é muito baixa incompleta a quantidade de gente que não termina as primeiras fases 36% não podia ser mais do que 3% população com ensino médio 23% jovens 18 a 24 anos 68% de 100 alunos que entram no primeiro ano para começar a sua carreira 65% somente chegam a oitava série isso acontece aqui em São Paulo também a pessoa sai para trabalhar sai para alimentar ou ajudar a alimentar a família e cai nisso aí cai nesse torvelinho que é incapaz de sair população com ensino superior continua muito baixa a gente acha que tem muita gente na universidade nós não temos temos 10% é muito baixo sobre a escolaridade apenas 13% dos alunos do ensino médio fazem cursos técnicos dos países desenvolvidos este número é 40 a 60% o ensino médio desconhece as necessidades do mercado é outro problema felizmente que essa é uma matéria que tem sido muito trabalhada aqui dentro do Mackenzie a nossa inserção no Mackenzie no mercado é quem está sustentando a imagem do Mackenzie é um ponto interessante e forte meus irmãos meus amigos meus colegas meus confrades meus tudo porque eu nunca esqueci o Mackenzie nem quando eu apareço por aqui e saio andando por aí o pessoal todo é muito gentil comigo escolaridade média no Chile é 10 anos escolaridade média na Europa é 12 no Brasil 7 anos então são perversas as nossas estatísticas a gente é muito bom no roubo aprendemos a roubar muito bem ensino médio 42% dos jovens de 15 a 17 anos estão estão somente nessa condição ensino médio sem ensino médio sem ensino tecnológico precisamos de 500 mil novos professores aí o pessoal está querendo diminuir o número de professores tem que investir e ter coragem de investir interpretação de texto ninguém sabe fazer interpretação de texto já o o Enem está aí demonstrando os analfabetos totais conhecidos 1% mas o fundamental incompleto é 31% o ensino médio incompleto 10% o ensino médio completo 29% 1 terço é muito baixo o superior médio no Brasil não podia ser e médio no Brasil menos de 85% pesquisa pesquisa no Brasil patentes eu vou andar ligeiro porque deve estar se acabando o meu tempo exemplos de impacto em ciência e tecnologia o maior que temos é a Embraer mas nós temos outras possibilidades além da Embraer opa esse aqui era quase o avião que caiu com o ministro eu estou achando ele muito parecido mas não é da Embraer não o que eu quero mostrar para vocês Brasil é o líder mundial em pesquisa e desenvolvimento agropecuário mas em compensação só fica aí quer dizer produzimos objetivamente vamos aproveitar isso e transferir para outras áreas eu quero mostrar para vocês aqui também um outro detalhe muito importante a inovação porque a ciência aplicada ela é essencialmente a inovação nós aqui no Marquês desenvolvemos várias coisas nós criamos um núcleo de inovação nós criamos incubadoras várias coisas eu acho que o caminho é por aí olha aí como é que nós estamos nós estamos lá embaixo grandes avanços na ciência do Brasil sim grandes avanços esse gráfico aqui foi apresentado pelo doutor Goldeberg quando ele veio aqui nós estamos aumentando a produtividade científica muito mas é uma produtividade científica limitada nos seus nas suas avaliações a maioria do que se publica no Brasil está em todo de Qualis 2 nós precisamos chegar a Qualis 3 4 e 5 pelo menos estamos ainda longe vejam aí nós aumentamos muito mas a qualidade ainda é pequena aqui número de patentes essa vergonha é uma vergonha continuamos com um número extremamente baixo e os elementos que permitem a liberação das patentes são extremamente lentos continuam lentos burocráticos e não avançam nós podemos ainda talvez melhorar isso olha aí baixíssimo se a gente comparar por exemplo com a Coreia se a gente comparar com a Singapura se a gente comparar com o Japão etc isso aqui vocês pensam que é porque está errado não tem nada errado isso aqui é para vocês verem quando a gente plota todos os países e o plot ele é desse jeito ele bagunça um pouco aqui para esse lado não pense que é a minha geometria analítica que está frágil não é isso aqui que está ruim mas vejam aí eu rodeei para vocês verem olha o Brasil aqui onde é que ele está olha a posição do Brasil será que isso aqui aponta acho que aponta não aponta acho que não aí o Brasil está na primeira rodinha aqui perto né das abcícias aqui ó bem depois aí você lá em cima tem os Estados Unidos lá mais em cima tem o Japão do lado do Japão tem a Suécia do lado da Suécia tem a Finlândia sozinha isolada lá em cima não é então vejam que nós estamos num clasta isso aqui é um clasta de nações ainda sem expressão ou expressão muito pequena então precisamos correr por aí para ver se podemos alcançar é a concessão de patentes olha aí onde é que ela está está lá embaixo olha o vermelhinho esse vermelhinho aí ele ele vem assim desde 2006 não mudou não não mudou não está desse jeito as patentes olha aí onde é que nós estamos as patentes estamos lá embaixo não existe patente se não existe inovação não existe inovação se não existe ciência aplicada mas também não vamos com aquela exigir que todas as pessoas que vão fazer ciência tem que ser aplicada para que serve isso a pergunta que a rainha da Inglaterra fez para o Faraday será que a rainha da Inglaterra vai aparecer aqui de uma hora para a outra sair perguntando para que serve isso aí não pode ser assim então a gente tem que trabalhar com aquilo que os outros trabalham e desenvolver dentro da nossa ética que é muito boa dentro do nosso espírito dentro do espírito de uma pesquisa que é muito boa nós podemos ver aqui os mestres e doutores foi a grande alavancada que o Mackenzie deu 20 anos atrás desde quando a gente começou até o doutor Benedito que teve continuidade felizmente teve continuidade de realmente criar novas perspectivas para pesquisa científica precisa só dar um pouquinho mais de tempo para o pessoal ter tempo de pensar porque senão se o tempo de pensar é pequeno a criatividade vai ser pequena e aí os pesquisadores por milhões de habitantes é muito pequeno ainda a gente pensa que é muito a gente aumentou mas ainda é muito pequeno e aqui o que o maestro estava dirigindo o primeiro grupo o segundo grupo o terceiro grupo só que se eu trouxer esse pessoal todinho para cá não caberia dentro da sala então o número de portadores de título de doutor olha aí quanto é na Suíça olha quanto é nos Estados Unidos e olha o Brasil que a gente pensa que já tem muito doutor eu já vi gente dizendo que o Mackenzie já tinha doutor demais primeiro não façam perversidade dessa que ninguém diga isso ninguém diga isso isso é uma uma coisa absolutamente sem valor científico a pessoa fazer uma afirmação frívola dessa nós não temos nós melhoramos muito continuamos a melhorar estamos continuando mas uma universidade que não tem doutores ela é uma universidade sem futuros porque ela é uma unisquina quais são as nossas áreas prioritárias olha como o Mackenzie começou certo engenharia eu agradeço a todos e quero dizer a vocês eu queria uma última referência a duas pessoas uma é o professor Sérgio Ferreira que era aqui de São Paulo e faleceu o ano passado ele fez uma descoberta com o veneno da jararaca e descobriu uma substância que gerou um produto novo esse produto novo chama-se Captopril serve para baixar a pressão arterial e ele revolucionou esse tratamento infelizmente ele faleceu e nunca ganhou o prêmio Nobel e uma outra pessoa é este que vos fala o oda supply em Pacatuba 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 fica no pé da serra onde as pessoas vão lá no lagozinho olha a quantidade de água que tem lá isso aqui eu bati agora há poucos dias para trazer para cá que está faltando água mesmo olha aí a quantidade de água que eles vão lá bota dentro de um pote e depois que eles botaram dentro de um pote aí um amigo meu que hoje é prêmio Nobel ele estudou isso aqui e mostrou que tinha um efeito dessa material de diarreia que produzia 5% das crianças morriam de diarreia nós extraímos daquelas bactérias e produzimos uma substância nova essa substância nova ela está aqui ela está bem aqui aí ST bactírio peptide vocês veem embaixo a echarixa coli STA a toxina da echarixa coli produzia um grande efeito na rejeição do sódio e esse grande efeito gerou uma substância que está aqui em cima uroguanilina que nós somos com mais um colega os descobridores a faculdade de medicina em fortaleza fez uma solenidade agora há poucos meses e reconheceu que foi a maior descoberta já feita na instituição porque isso foi não foi quando meu tempo de Mackenzie foi em 1983 agora foi reconhecido e esse esse mês eu estou muito alegre porque o ResearchGate diz que eu estava entre os mais citados no país obrigado parabenizar o professor Manassés pela brilhante exposição antes eu queria pedir a atenção de todos dizer que o professor Manassés vai responder algumas perguntas que nós vamos passar pelas laterais nós vamos ter pessoas aí do protocolo que com papéis então quem quiser fazer as perguntas pode solicitar o papel enquanto eu vou fazer uma fala rápida complementar que foi solicitada e enquanto da minha fala os senhores podem fazer as perguntas pelos papéis que estão com as pessoas que estão nas laterais já estão posicionadas nas laterais bom eu vendo o professor Manassés falar percebi que alguns assuntos eles eles são circulares professor porque o senhor começou falando de algumas questões científicas de Stanford e Harvard e terminou pelas publicações científicas também dentro dessa concepção patentes tive a oportunidade de passar por essas duas instituições ao longo da vida e graças a um professor eu fui para Harvard e a importância de um professor na vida da gente dois professores marcaram profundamente a minha formação quando fui fazer o mestrado em 95 na PUC São Paulo só porque não tinha no Mackenzie na época se não teria feito aqui aí quando eu fui fazer o mestrado em direito eu tive um professor e falei fiz uma fala sobre imunidade e isenção tributária num seminário e o professor falou assim pra mim Felipe Chiarello isso que você falou sobre imunidade e isenção tributária foi uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi na minha vida e eu falei bom, isso não fez muito bem pra autoestima né professor ao longo dessa caminhada mas eu eu falei professor essa fala não é minha é do titular da cadeira seu superior e eu estou citando um artigo dele aqui aí ele falou não, ele não pode ter dito isso eu falei professor, o senhor quer que eu leia? e eu li a citação aí ele falou não, mas você não deve ter lido você é o novo você não deve ter lido esse artigo até o final ele deve desdizer isso porque ele é um pouco prolixo aí eu aprendi uma lição de ética nunca falar mal inclusive do seu chefe quando ele não está presente dentro de uma sala de aula e aí eu falei pra ele professor pra falar a verdade no parágrafo seguinte ele disse que quem pensa o contrário disso leu apressadamente a constituição brasileira e aí perdi uma excelente oportunidade de ficar de boca fechada professor naquele momento e aí ele falou bom que ela é luvar até o meu escritório então hoje à tarde pra gente discutir esse texto porque os alunos da classe já estavam rindo a aula praticamente encerrou depois dali e eu fui até o escritório dele com o texto na mão ele marcou as 15 horas eu fiquei até as 16 horas esperando pra ele me colocar no lugar onde eu tinha que estar o meu lugar fiquei uma hora esperando ele me colocou depois pra dentro e ele falou você não veio discutir o texto aí eu falei não aí ele falou não eu não vou com a sua cara e eu vou reprovar você na prova final aqui do mestrado da PUC não importa o que você escreva na sua prova mas você tem uma saída você pode trancar a disciplina aqui e trancando a disciplina eu vou fingir que você foi fazer um curso fora alguma coisa assim e aí você eu não preciso sujar seu currículo você também pode terminar o seu mestrado sem nenhuma reprovação eu falei professor eu posso pensar porque eu só me matriculei na sua disciplina nesse semestre ele falou pode pode pensar eu te dou 24 horas pra você pensar fui pra casa fui olhar o regimento interno do mestrado da PUC que estava escrito assim a apelação da prova vai para o professor da matéria ou seja não tinha duplo grau de jurisdição que nós chamamos em direito aí o que eu fiz falei bom no dia seguinte eu vou lá entrego a prova pra ele em prova não entrego o formulário pra ele e assino o formulário trancando a disciplina daquele sujeito fiz isso professor e quando eu saí eu estava saindo pela porta eu eu perdi a terceira oportunidade de ficar de boca fechada eu falei professor pra falar a verdade foi bom eu ter assinado esse formulário porque eu assim eu não preciso ter o seu nome no meu currículo e ele falou realmente você não vai ter o meu nome nem a área de tributário no seu currículo porque se eu não fosse o professor algum professor da área vai ser meu amigo e vai lhe reprovar então você não não faça mais essa área na pós-graduação no mestrado aqui da PUC São Paulo aí fui pra Santos onde eu morava sou santista professor fui lá desci encontrei meu pai na cozinha falei pai sujeito acabou comigo ontem acabou com a minha vida me tranquei a disciplina meu pai falou filho às vezes a pessoa acha que está te puxando pra baixo mas está te empurrando pra cima falei pai autoajuda não nessa hora não pelo amor de Deus mas o mais interessante é que ele tinha razão ele tinha razão porque no semestre seguinte um professor do mestrado doutorado da PUC esse eu digo o nome o professor Celso Bastos na época falou pra mim olha esse seu artigo aquele que era o pior é brilhante e eu vou publicar na revista dos tribunais que pra nós era uma publicação científica importante minha primeira publicação científica e quando eu olhei a revista número 27 saindo tinha três ministros do Supremo Tribunal Federal junto eu falei meu Deus eu publiquei minha primeira publicação junto com três ministros do Supremo Tribunal Federal e aquilo me encheu de motivação eu fui até o escritório dele agradecê-lo e tal levei uma garrafa de vinho pra ele que ele gostava e aí ele falou pra mim assim não não é só isso que era eu vou citar você no meu próximo livro como referência eu falei e ele falou assim querelo você tem disponibilidade pra ir pra Harvard aí começou a minha vida falei professor é o tempo de eu arrumar minha mala eu falei calma menina pra daqui a três meses e lá fui fiquei com o professor Richard Parker uns meses fazendo um estudo sobre o meu tema de liberdade de expressão e os símbolos nacionais e depois tive com o professor Norman Dawson na NYU quando eu voltei pro Brasil comecei a trabalhar na CAPES onde estive nos últimos 12 anos julgando os mestrados e doutorados três anos no conselho técnico científico três anos no conselho superior e seis anos no comitê da área de direito e fazendo essas classificações e aí pensei o que move essas grandes instituições esse ano eu tive a oportunidade de ir pra Stanford final de 2016 é impressionante o volume de pesquisa e a capacidade de pesquisa que Stanford tem hoje no ranking norte-americano em direito Stanford ocupa o primeiro lugar que era tradicionalmente de Yale Harvard está em terceiro em produção científica e publicação como Stanford conseguiu isso eu perguntei ao professor Jim Cavallaro ele falou Chiarello sabe qual é o nosso emolument pra pesquisa que vem do Vale do Silício de patentes de produção científica falei qual professor nosso emolument é um bilhão de dólares pra produzir pesquisa aí ele falou como é que está o seu instituto nacional da propriedade intelectual no Brasil falei professor Jim Cavallaro nós temos o instituto nacional da propriedade industrial ainda no Brasil nós não chegamos na propriedade intelectual no Brasil ainda nosso INPI no Brasil ainda é instituto nacional da propriedade industrial quando o mundo inteiro tem a OMPI organização mundial da propriedade intelectual e aí voltamos aquela sua fala professor da revolução da informática você falou sobre muito sobre energia eu me lembrei da gaiola de Faraday porque no direito nós dizemos que algumas questões dos presídios que o senhor abordou poderiam ter sido poderiam ser resolvidas se nós instalássemos a gaiola de Faraday na construção dos presídios porque como os celulares não poderiam funcionar lá dentro as pessoas não poderiam ligar para nós oferecendo a telecena né professor e eu olhei imediatamente lembrei da gaiola de Faraday quando o senhor falou e o senhor mostrou aqui mas o senhor termina por essa globalização essa pesquisa mundial essa produção mundial eu tenho apenas nove rápidos slides que eu queria compartilhar com vocês vocês conhecem esses sites aqui? quantos sites nós conhecemos aqui? três? cinco? isso me lembra a última bienal do livro que eu fui com a minha filha e ela falou pai ali está Kéfora e eu procurando as obras na editora falei filha quem é Kéfora? pai é uma vlogueira pai pai ou seja minha filha de 11 anos ainda me falou pô pai como quem diz assim você está totalmente defasado esses são os 50 sites mais acessados do mundo nos últimos 10 anos se nós olharmos em 2007 o site mais acessado do mundo era o Yahoo como eu trabalho na graduação de direito econômico o Facebook estava apenas na 21ª posição em 2007 aqui nós estamos falando de bilhões de bilhões de dólares em propostas e projetos a partir de 2010 o Facebook passa para a segunda posição o Google na primeira posição e hoje de manhã quando me solicitaram eu entrei o Google está em primeira posição o Facebook está na segunda posição hoje no mundo o YouTube está na terceira posição e o Baidu está na quarta posição o que é o Baidu a gente pensa sempre naquele aplicativo maldito que vem com o browser que a gente não consegue tirar do nosso computador muitas vezes as pessoas usam isso na... Baidu é o Google chinês por que ele é tão acessado? porque obviamente nesse momento na China ao invés de usar o Google os chineses estão usando todos eles o Baidu então é o quarto site mais acessado do mundo o que nos leva a uma reflexão dessa globalização que o professor Manassés falou e aí eu mostro algo que está acontecendo nesse exato momento se eu vou dar um refresh aqui para ver se enquanto eu vou falando a Microsoft desenvolveu um software chamado Norse que ele monitora os ataques virtuais de hackers e crackers no mundo em tempo real enquanto nós estamos conversando agora o Vale do Silício está sendo atacado pela China e vice-versa em... numa perspectiva econômica mundial o custo norte-americano fiquei sabendo o Stanford é de bilhões e bilhões de dólares em segurança na internet é... a internet está um pouco lenta mas esse mapa ele mostra os países no mundo como eles funcionam tinha deixado até aberto vou ver se clicando aqui ele volta está carregando de qualquer maneira ele tem um mapa mundial se vocês entrarem nesse site a partir dos seus browsers ele tem um mapa mundial de ataque e mostra os países em tempo real enquanto nós estamos falando aqui se atacando pela internet nós estamos vivendo uma guerra global nesse exato segundo pela rede de inteligência e segurança internacionais enquanto nós estamos falando eles estão fazendo esses esses ataques virtuais eu não sei se depois alguém pode ajudar enquanto a gente está aqui a projetar esse mapa para vocês com a utilidade da informática eu vou passar para a gente não ficar demorando eu gostaria que vocês vissem depois isso funciona assim é esse mapa assim e eles mostram esses ataques aqui em tempo real é assim que funciona o mapa do Nors mas hoje de manhã estava funcionando na internet acho que agora talvez pelo número de acessos não está não está girando enfim queria mostrar em tempo real para vocês e aí nós temos que repensar o nosso papel na sala de aula quando eu vi na última bienal professor que as vlogueiras ocuparam mais espaço do que os grandes livros que nós costumávamos a ver e o grande a grande procura na bienal foi por um trono do Game of Thrones a maior fila da bienal era por um trono do Game of Thrones eu penso que está na época de nós revermos algumas questões e discutirmos o que os alunos colocaram e nós vimos uma charge é que o que nós precisamos discutir é como nós transmitimos esses conhecimentos o que está no quadro o que os alunos estão vendo o que o professor está vendo e o que os alunos se recordam segundo as últimas pesquisas mundiais de Harvard quando estive lá peguei esse gráfico professor uma aula meramente expositiva em palestra ela tem um índice de memorização e aprendizagem dos alunos segundo esse último gráfico de Harvard de 5% se ela tiver um material de leitura de apoio hoje ela tem 10% se utilizar um recurso audiovisual como esse o índice sobe para 20% se nós utilizarmos demonstrações chega a 30% se nós tivermos grupos de discussões a 50% se nós praticarmos exercícios que no direito nós chamamos cases nós chegamos a 75% e com práticas de monitoria o aluno ensinando os outros ele chega a 80% de aprendizagem essa é a realidade do último gráfico da Harvard Law Review a discussão que nós que nós faça esse nosso projeto de enfrentar esses novos ambientes mostra que pela pesquisa deles e o senhor falou muito sobre isso essa pesquisa hoje o attention span o período de atenção que um aluno médio tem na aula lá é numa aula meramente expositiva é de 8 minutos o aluno presta atenção em 8 minutos do que o professor está falando uma aula meramente expositiva depois ele se distrai com alguma coisa ou é o whatsapp ou é a internet ou é o facebook ou é alguma questão o attention span desse aluno é 8 minutos e aí eu finalizo colocando algumas dessas inquietações de como seduzir para essa pesquisa esses novos alunos o professor falou do amor e eu pensei no que nos motiva eu ao final do ano com o apoio da reitoria nós fizemos nós aplicamos para uma pesquisa que saiu agora no começo de janeiro o resultado para que o facebook fosse nosso patrocinador do grupo de pesquisa da faculdade de direito estado e economia nós entramos em contato com o facebook no final do ano passado fizemos uma solicitação de uma pesquisa sobre uma pesquisa aplicada sobre o impacto do facebook no direito eleitoral brasileiro e nas eleições brasileiras e nós mandamos esse projeto para o facebook em várias fases passamos por cinco fases graças ao apoio da reitoria encaminhamos todos esses projetos para lá e eles acabaram de liberar um primeiro aporte inicial de 50 mil dólares para o Mackenzie para iniciarmos a pesquisa esse valor seria anual mas nós queremos fazer esse trabalho interdisciplinar com outras faculdades e outras áreas mas o que eu acredito que é importante é chegar nesse momento exatamente começando em 2007 com uma empresa que hoje está em segundo lugar no mundo segundo o ranking de acessos que nós representamos a bilhões patrocinando a universidade presteira na Mackenzie isso nos motiva isso faz com que a gente tenha essa paixão pela pesquisa aplicada pelo processo por tudo que a gente acredita para finalizar professor o senhor falou de amor e eu me lembrei do que movimento o homem lembrei de Olavo Bilac pai do movimento parnazianista que se apaixonou por Amélia de Oliveira e escreveu os 35 sonetos da Via Láctea para ela e eu lembrei um trecho aqui que ele era uma pessoa extremamente quadrada autor do hino a bandeira do serviço militar obrigatório autor da lei do serviço militar obrigatório de repente quando ele se apaixonou ele escreveu todos aqueles sonetos da Via Láctea e é basicamente um trecho que diz assim sonhei que me esperavas e sonhando saí ansioso por te ver corria e tudo ao ver-me tão depressa andando sob logo lugar para onde eu ia e tudo me falou tudo escutando meus passos através da ramaria dos despertados pássaros o bando vai mais depressa parabéns dizia e disse o luar espera que eu te sigo quero também beijar as faces dela e disse o aroma vai vai que eu vou contigo e cheguei e ao chegar disse uma estrela como és feliz amigo como és feliz que de tão perto podes ouvi-la e vê-la ora direis ouvir estrelas certo para deixe o senso e eu vos direi que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas páreos de espanto enquanto a lua com um páreo aberto senti-la e ao vir do sol saudoso em pranto ainda as procuro pelo céu deserto direis agora tresloucado amigo que conversas com elas que sentido tem o que dizem e eu vos direi amai para entendê-las pois só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas Olavo Pilac em 1900 eu finalizo com esse vídeo oi you are the one for me for me for me formidable you are my love very 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 E eu gostaria de poder um dia, finalmente, te dizer, te escrever, em uma palavra de Shakespeare, my desi, 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 desi. Muito obrigado a todos. Professor, nós temos três perguntas e eu vou fazer em bloco para que o senhor possa responder e a gente possa, então, encaminhar para os ritos finais. O senhor Marco vai fazer uso da palavra. Caro professor Manassés, pensando no país, a massificação no ensino superior, a tentativa disso, é conciliável com o desenvolvimento da pesquisa acadêmica de altos resultados? Com a comunidade científica ou universidades, como podem ajudar no processo de desburocratização dos procedimentos relacionados com as leis de patentes no nosso país? Quais as perspectivas nacionais em pesquisa e desenvolvimento que temos no país quando temos uma comunidade científica tendo que brigar para manter o orçamento do país destinado para pesquisa e desenvolvimento? Professor, a palavra é sua. Eu sou sempre otimista. Eu acho que investir em pesquisa e desenvolvimento, a partir dos anos 50, a partir da definição da criação da CAPES, eu acho que as coisas começaram a mudar. A questão é que o Brasil, ele tem duas características, o Brasil, ele é intermitente, tem hora que ele está no ápice, tem hora que ele está no down, e agora nós estamos in between. Então, de vida é isso, o Brasil é isso. Nós somos frutos da burocracia que se desenvolveu no Brasil depois de 1808, que foi uma burocracia muito útil, mas era uma burocracia que funcionava melhor do que na colônia. Então, naquele tempo foi feito o Banco do Brasil, foi criada a Caixa Econômica, foi criada a primeira escola médica do país, na Bahia, depois no Rio de Janeiro, criou-se a Academia Nacional de Medicina, que foram grandes saltos. Mas depois nós passamos por diversos períodos, inclusive a própria República, o começo da República foi um negócio horroroso, muito ruim. E criou-se uma outra mentalidade também, que é a mentalidade de que, de vez em quando, o militar tem que voltar e tomar conta, e dar uma certa coloração diferente. Então, falta-nos, a coisa mais fundamental, falta-nos o conceito genético, dentro do nosso genoma de democracia. Falta-nos. Então, eu acho que esse aí é um dos problemas de falta de continuidade. Porque a democracia, às vezes, ela cresce, ela aparece, ela desenvolve. Por incrível que pareça, hoje, quem está salvando o Brasil é exatamente o nosso Supremo Tribunal Federal. Porque, se não for a ele, nós estaríamos num caos. num caos sistematizado, em todos os níveis, no político, no civil e no próprio mundo científico. O mundo científico está sofrendo muito, mas eu acho que isso passa. Passa. E nós vamos subsistir e talvez a gente saia melhor. Então, a massificação do ensino superior foi uma proposta que, infelizmente, foi mantida pelos dois governos recentes. Mas foi iniciada ainda na época do governo anterior, de Fernando Henrique. E teve vantagens? Teve. Teve vantagem pela titulação. Mas, pasmem, não pela qualificação. Então, quando você titula para não ter qualidade, você está realmente entrando na teoria do caos. Que é o que está acontecendo no Brasil. Nós deveríamos ter muito mais professores. Os professores do ensino básico e do ensino médio, em todos os níveis, ou do ensino técnico, deveriam ser extremamente bem preparados, como é na Alemanha, com as farrochulhas, como é na França. Mas, não, nós, às vezes, titulamos para poder explicar as coisas. Por exemplo, transformar as escolas técnicas federais em universidades, transformá-las em reitorias. Claro que é um equívoco. Porque elas não são reitorias, elas não são ensino superior, elas são ensino técnico. E fizeram um trabalho bom e deveria ter sido feito um upgrade. Não, foi feito. Foi feito, não vai mudar nada. Porque só mudou a titulação, não mudou a qualificação. Então, nós terminamos caindo naquele velho aforismo francês. Pris change, pris cela même chose. Quanto mais se muda, mais é a mesma coisa. Então, é mais ou menos o momento que nós estamos vivendo. Mas que eu acredito que nós vamos sair dele. Como a comunidade científica ou as universidades podem ajudar o processo de desburocratização. A burocratização é fruto do próprio governo. As leis, os processos, o registro de patente, tudo é burocratizado. Eu agora acabei de vir para os Estados Unidos. Eu fui a setembro. Eu apliquei uma patente quando eu estava aqui. Apliquei a patente. E a patente foi depositada. Aí chegou uma época difícil. Em 2008, nós não tínhamos dinheiro para continuar ajudando a patente. Até dinheiro do meu bolso eu botei. E aí, o professor que trabalhava comigo faleceu. E aí, como é que eu vou fazer? Na lei do Brasil, quando falece, tem um significado totalmente diferente dos outros lugares. Automaticamente, eu teria que ser o herdeiro. E aqueles que me ajudaram. Mas foi uma dificuldade enorme. Felizmente, eu recebi uma carta há três semanas dizendo que eles tinham declinado da patente que passava agora a ficar a meu juízo. Foi uma vitória, mas é uma vitória muito difícil. E eu ainda vou enfrentar outra vitória. Como reaplicar no Brasil? Para eles aproveitaram o que tem lá. Então, é um país extremamente burocrático. E nós não vamos sair disso tão cedo, porque é cultural. Enquanto você não muda a cultura, e só muda a cultura pela educação. Se a educação é baixa, a cultura não muda. Se a cultura não muda, vamos continuar sendo escravos da burocracia administrativa. Precisavam ler mais o Peter Druck. Eles precisavam ler mais o Peter Druck. Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Mas a coisa mais fundamental para a gente vencer é a competência. Se a gente desenvolve a competência e prestigia a competência, e a competência é aceita na instituição, então, a competência passa a ter a primeira dinâmica, e as outras são secundárias. Se a competência é abandonada, aí você bota um bocado de medíocres para dirigir, a burocracia vai aumentar. A burocracia vai dificultar. Porque a competência gera competência. Onde não tem competência, não pode aumentar a competência. É uma coisa dialética. E, finalmente, eu quero dizer para vocês que as perspectivas que eu vejo no Brasil, elas são demoradas. Eu acho que nós não vamos resolver nada a curto prazo. Eu espero que ela ganhe mais velocidade. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, professor. Para os retinais, a gente passa a palavra para o protocolo. Agora, gostaríamos de convidar os professores do Centro de Ciências Tecnológicas do Campos Campinas, professores Álvaro Sérgio Cavaggioni e Antônio Isidoro Piacentin, professor Pia, para uma breve apresentação musical. Pode parecer, mas nós não somos uma dupla caipira, nem sertaneja, então não vai ter jeito. Nós viemos mesmo atendendo ao convite do nosso magnífico reitor, que esteve conosco lá no CCT em Campinas. E para agradecer também a acolhida que sempre recebemos aqui em São Paulo, nós vamos fazer uma ou duas músicas, três ou quatro ou cinco, depende da plateia, é óbvio. E, de certa forma, são músicas antigas, são músicas que a gente está tentando também trazer para lá na recepção dos nossos calouros, com outros professores que também tocam, sax, flauta, lá o reverendo Marcelo também disponibiliza lá um espaço para a gente poder tocar junto com os alunos, para ver se a gente resgata um pouquinho também da boa música. Não que o que tenha hoje não seja bom, mas deixa um pouco a desejar, já tem ouvido algumas coisas por aí, principalmente o que virá agora nesse carnaval, eu tenho um certo medo do que vai acontecer. Então, na verdade, nós vamos fazer uma ou duas, provavelmente, músicas. A coisa estava tão mal combinada que até o ônibus nos deixou na mão hoje. Foi um negócio assim. Estava desconfiado que o senhor se arrependeu do convite. Mas, enfim. Professor Pia, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Como é que vai? Amigo, há quanto tempo? Um ano mais. Posso sentar um pouco? Faço um favor. A vida é um dilema. Nem sempre vale a pena. Como é que vai? Mas acabou comigo. Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo. Deus é bom, mas não foi bom pra mim. Todo amor um dia chega ao fim. Triste. É sempre assim. Eu desejava um trago. Garçom mais dois. Eu sei quando eu lhe pago. Se vê depois. Estou desempregado. Você está mais velho. É vida ruim. Você está bem disposto. Também sofri. Mas não se vê no rosto. Pode ser. Você foi mais feliz. Dei mais sorte com a Beatriz. Pois é. Tudo bem. Pra frente é que se anda. Você se lembra dela. Não. Me apresentei. Minha memória é fogo. E o lar já defendo algum do jogo. E o amanhã. Que bom se eu morresse. Pra que rapaz. Talvez rosa sofresse. Vai atrás. Na morte a gente esquece. Mas no amor a gente vive em paz. Toma mais um. Já molei bastante. De jeito algum. Muito obrigado. Amigo. Não tem de que. Por você ter me ouvido. Amigo é pra essas coisas. Não. Toma um cabral. Tua amizade basta. Pode faltar. O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus. O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus. Salve. 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 já que teve esse apoio todo quero agradecer novamente nosso magnífico reitor acho que finalmente vai alavancar nossa carreira agora acho que agora nós vamos agora vai estourar vamos fazer uma homenagem então nessa segunda música as professoras, mas de uma forma geral a todos nós professores desejar a todos vocês e a todos nós, também estamos lá no CCT um ótimo semestre como já dito várias vezes aqui um excelente semestre para todos nós vamos avançar cada vez mais eu daria tudo o que tivesse pra voltar aos tempos de criança ai meu Deus por que a gente cresce se não sai da mente esta lembrança aos domingos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci ai meu Deus eu era tão feliz no meu pequenino mirai que saudade da professorinha que me ensinou o beabá onde andará onde andará mariazinha meu primeiro amor onde andará eu igual a toda meninada quantas travessuras eu fazia choco de botões pela calçada pela calçada eu era feliz e não sabia eu era feliz e não sabia eu muito bem também que agradeceu o doutor Gilson também que está sempre lá conosco agora nosso diretor manda quem pode obedece quem tem juízo nós estamos aqui vocês entenderam ele pediu uma música só para lembrar de Piracicaba mas nós não sabemos ela inteira ou melhor ele não sabe e aí eu não posso cantar mas é verdade que lá o rio de Piracicaba vai jogar água para fora quando chegar as águas e as águas já chegaram o rio transbordou está feia coisa lá em Piracicaba mas é só uma homenagem a Piracicaba que nós somos piracicabanos ele também é a esposa também é e é outro os piracicabanos vocês aguentam mais uma ou vamos embora mais uma só lembrar Vinicius de Moraes e a gente fica por aqui tá bom numa próxima oportunidade nós voltamos e assim quantas vezes nos convidaram nós estamos aqui certo quando precisarem nós estamos com vocês Vinicius de Moraes para lembrar novamente a boa música eu sem você não tenho por que por que sem você eu não sei nem chorar sou chama sem luz jardim sem luar luar sem amor amor sem se dar sem você meu amor eu não sou ninguém sem você meu amor eu não sou ninguém ai que saudade e vontade de ver renascer nossa vida volta querida os meus braços precisam dos teus teus abraços precisam dos meus estou estou tão sozinho tenho os olhos cansados de olhar para o além vem 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 a vida sem você meu amor eu não sou ninguém sem você meu amor eu não sou ninguém sem você saudade eu não tenho por que e vontade de ver sem você nossa vida nem chorar sou chão sem luz querida sem luar os meus braços os meus braços precisam dos teus teus abraços precisam dos teus eu estou sem você sem você sozinho Sem você, meu amor, eu não sou ninguém, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Obrigado, até uma próxima vez, se Deus quiser. Obrigado, obrigado, obrigado. Que beleza, hein? Nada melhor do que a boa música e sendo levada a efeito pelos nossos professores, parece uma coisa que alegra a alma mesmo, não é? Quando eu estive esta semana também na abertura da Semana Pedagógica em Campinas e os vi cantar, eu disse, não, mas vocês têm que levar esse talento e apresentá-lo lá para os nossos professores em São Paulo também. E é isso, essa integração, ela se dá também pela arte, pela cultura, é isso que nós precisamos fomentar. E eu sempre tenho brincado e dito que uma das minhas funções aqui é prospectar talentos. e não só apenas talentos científicos, viu, professor Manassés, mas talentos artísticos também, né? Temos ficado surpresos como os nossos professores, os nossos alunos, eles têm talentos também, que transcendem aqueles talentos que são já apresentados em sala de aula. Nós queremos agradecer, então, ao professor Pia e ao professor Álvaro, por terem aceito o nosso convite, estarem aqui conosco nesta manhã. A professora Miriam Celeste também, com toda a sua equipe, trazendo aqui uma belíssima apresentação. E nós queremos também, naturalmente, agradecer de coração ao professor doutor Manassés, nosso ex-reitor, atual professor do nosso Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, nos abrilhanta ainda com a sua presença aqui como professor, pesquisador na nossa universidade, ao professor Felipe Chiarello, que tão brilhantemente também moderou esta mesa de um tema tão relevante, que é a pesquisa aplicada, a pesquisa científica. E, creio que é momento de reflexão, foi um momento de reflexão muito importante na nossa universidade. Ao longo dos últimos, eu diria, 15 anos, nós temos avançado bastante na pesquisa aqui na nossa universidade. E nós temos buscado meios para que ela seja cada vez mais valorizada, porque nós acreditamos, sim, como o professor Manassés muito bem colocou, uma universidade que não investe em pesquisa, ela não tem futuro. Primeiro que, pelas próprias leis do país, se não tiver pesquisa, ela sequer será uma universidade. E para que seja uma universidade, uma universidade reconhecida e de destaque nacional e também internacional, a pesquisa tem que estar sendo presente e tem que estar sendo fomentada, valorizada cada vez mais. Esse tem sido um esforço bastante grande, que teve um avanço bastante grande no reitorado do professor Manassés. E procuramos, estamos procurando também galgar novos patamares de pesquisa. E creio que, sim, alcançamos. Pesquisa hoje que na universidade, em qualquer universidade do nosso país, ela está muito concentrada nos programas de pós-graduação, estrito senso. Significa que não se faça pesquisa fora dos programas de pós-graduação, mas ela está muito concentrada nos programas de pós-graduação. E o nosso grande desafio é fazer pesquisa também, aumentar a nossa, ou aproveitar o nosso potencial de pesquisa também, mesmo naqueles professores que não estão ainda nos programas de pós-graduação. Este é um grande desafio. Nós temos hoje cerca de 60% de professores doutores já, professor Manassés. É em torno de 60%. 97% se nós considerarmos os nossos mestres e doutores. É um indicador bastante significativo. Creio que nós temos um potencial enorme, como o senhor colocou aí, de avançar cada vez mais na pesquisa. E este é um grande desafio para a nossa universidade. E para a pesquisa precisamos de financiamentos, financiamentos externos. Graças a Deus, este ano nós tivemos recorde de investimento interno, com recursos próprios em pesquisa na nossa universidade. o próprio Mac Pesquisa, que não conseguia executar sequer 50% do seu orçamento. Vocês sabiam disso? O nosso Mac Pesquisa não conseguia, até dois anos atrás, executar 50% do orçamento. Este ano superou os recursos orçamentários estabelecidos e estão sendo solicitados recursos adicionais. Então, isso é muito bom. Isso denota uma capacidade, um aproveitamento que os nossos professores estão tendo. E uma das coisas que nós queremos valorizar muito na nossa universidade é a formação de grupos de pesquisa. Foi regulamentado recentemente. Eu creio que essa regulamentação... Fiquei muito feliz em Campinas, quando estive lá, professor Gilson, e que eu vi os professores movimentando-se na formação de grupos de pesquisa. E para aqueles professores, colocávamos um desafio, que em seis meses, na próxima semana pedagógica, pudéssemos ter aumentado em 100% os nossos grupos de pesquisa ali naquela instituição. Não é um desafio tão grande, não, porque são pequenos. É o número de grupos de pesquisa lá. Mas um potencial muito grande de crescimento. Eu creio que aqui também. Os nossos doutores estão concentrados hoje, majoritariamente, no CCBS e no CEFT. E nós temos um potencial enorme de pesquisa em outras unidades acadêmicas também. Estou falando em unidade. Se nós formos, ver cursos é um pouco diferente, dentro de uma mesma unidade. Então, está posto o desafio. Muito oportuno, professor Manassés. O exemplo de pesquisador que se tornou o professor Chiarello, que não se curvou aos caprichos de um professor, que é a antítese de um professor que nós gostaríamos de ter aqui. E este jamais gostaríamos de tê-lo nos nossos quadros. Creio que nós não temos semelhante comportamento. Mas que venceu as dificuldades e acreditou no seu potencial. E hoje, também um grande pesquisador. Então, nós queremos dizer que as reflexões levadas a efeito, elas nos alegram o coração, nos incentivam e nos desafiam para que nós possamos crescer cada vez mais na direção da consolidação de pesquisa na nossa universidade. Nós queremos agradecer aos organizadores da Semana Pedagógica, professor Cleverson, em especial a professora Marili, que conduz toda a equipe operacional. Professor Eduardo Abruhosa, com toda a sua equipe de logística acadêmica fundamental para que nós possamos ter todas as coisas funcionando adequadamente na nossa Semana Pedagógica. Toda a equipe de apoio, que eu não tenho os nomes aqui, se eu for tentar me lembrar de alguns nomes, eu vou incorrer em esquecimento, certamente. Aos diretores das unidades, aos coordenadores dos cursos, aos coordenadores dos cursos, toda a nossa equipe de assessores, esta Semana Pedagógica é uma responsabilidade da nossa Proreitoria Acadêmica, de graduação e assuntos acadêmicos, que está sob o comando do professor doutor Cleverson. Mas todos os outros Proreitores contribuem, e hoje a nossa Semana Pedagógica não é voltada apenas para a graduação, então os nossos Proreitores, os nossos agradecimentos, todo o nosso corpo de assessoria da universidade, os nossos sinceros agradecimentos. Mas os nossos principais agradecimentos são para você, professor, que participou ativamente, procurou aproveitar ao máximo esses momentos que nós tivemos aqui na nossa Semana Pedagógica, com mais de 90 atividades, ou em torno de 90 atividades, das mais diversas aqui, para a nossa reflexão do fazer, ensino, pesquisa e extensão, e neste caso específico, nesta Semana Pedagógica, com o olhar para a interdisciplinaridade. Parabéns a todos, e agradecemos pela presença, o pessoal de Campinas, que veio aí, todo mundo aí, participar aqui da nossa Semana Pedagógica, professores do Campus Alphaville, também aos nossos agradecimentos, e que nós possamos iniciar um semestre com muito sucesso. Amanhã nós teremos aqui a recepção aos pais dos nossos novos alunos. E aqueles professores que puderem estar presentes, aos coordenadores de curso e diretores de curso, já sabem que eles sempre estão presentes, naturalmente, mas aos professores que quiserem também vir para participar daquele momento muito especial, com os pais dos nossos alunos. O nosso vice-reitor também é pai de um novo aluno que está ingressando aqui na nossa universidade. E nós queremos dizer da nossa grande satisfação, porque, não obstante essa crise que nós estamos vivendo, em que nós tivemos tantas dificuldades, estamos tendo tantas dificuldades no nosso país, onde muitos cursos estão sendo fechados, muitas universidades demitindo professores, nós expandimos. Graças a Deus por isso, nós vamos ter cerca a expectativa de 85% de ocupação das vagas ofertadas neste semestre. E isto é uma coisa muito boa diante desse cenário que nós estamos vivendo. E isso é o trabalho que nós temos desenvolvido, que todo o corpo docente da nossa universidade tem desenvolvido ao longo dos anos, e que faz com que a nossa universidade seja cada vez mais atrativa. E a pesquisa é um dos elementos fundamentais, uma das variáveis fundamentais da atividade fim da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão, sem dicotomia, nós acreditamos que, sim, a pesquisa é extremamente importante. É ela que faz uma universidade forte, uma universidade com visibilidade aqui e fora do nosso país. Então, muito obrigado pela presença de todos e desejo um bom início de semestre. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.